Eu era uma criança muito sem noção, mas eu juro que eu não fiz isso de propósito. Quando eu era criança, eu era extremamente verdadeira. E o que isso podia dar? Exatamente, merda. Eu tava lembrando quando uma amiga da minha mãe foi cortar o cabelo aqui na esquina e ela odiou. Eu era muito amiga da filha dela, era tipo assim, minha melhor amiga e ela não falava nada. Ela era quietinha, ela era comportada. A gente viu escondida, ela desabafando pra minha mãe que tinha odiado o cabelo e ela tava realmente tipo abalada, ela tinha chorado. No meu auge dos 6, 7 anos, eu convenci essa minha amiga de a gente ir juntas ao salão de beleza para falar pra aquela mulher que ela não trabalhava direito. Depois de muita conversa e esforço, eu consegui abrir o portão da minha casa sozinha e a gente foi andando até o salão de beleza. Eu sabia que minha amiga não ia falar nada, eu fui até a recepcionista e falei Então, sabe aquela cabeleireira? Ela tá aí e ela disse Ela está. Não sei se ela estava atendendo uma cliente, mas eu falei Olha, eu preciso conversar com você. Aparecia assim um prédio perto de mim, eu virei pra ela e falei assim Olha, você lembra que cortou o cabelo da minha amiga? Ela não gostou, na verdade ela odiou Ela realmente assim, detestou. Lembra que ela ficou assim, meio constrangida, sabe? Aí ela falou, ok, eu entendi o recado, ela não gostou E a gente, que bom que você entendeu o recado e voltamos para casa Eu fiquei tão orgulhosa do que eu fiz que eu contei pra minha mãe Eu lembro que a minha mãe e a mãe da minha amiga ficaram chocadas que a gente tinha feito isso e eu não tinha entendido porquê Só que eu lembro que por conta disso a mãe da minha amiga foi de novo no salão e dessa vez ela disse que tinha gostado e tal Eu não sei se ela tinha realmente gostado, sabe? Mas eu acho que ela não queria correr o perigo da gente ir lá de novo Se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo Se você não gostou, provavelmente você é aquela cabeleireira E no caso, desculpa aí moça, foi mal Então... Você quer que eu tenha gostado?